Sabe aquele filme Balboa, que é o Rock 6, que ele volta? Aquele filme eu vi, eu nunca mais vi na vida, porque quando eu vi o filme, eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou voltar. Vou voltar a nadar? Vou voltar a nadar, mano. Vou voltar, vou voltar. Tem vela pra queimar, tem vela pra queimar. Vou voltar, vou voltar. Chorava. Eu parei tudo isso do tempo, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Porque o filme é isso. O Diego, no caso do Diego, ele se aposentou bem, né? Assim, é isso, ele se aposentou na alta. No melhor time, ganhou Libertadores. Ganhou Mundial, ele se aposentou bem. Só não ganhou Copa, né? Só não ganhou Copa. E ele falou, cara, putz, é isso, esse é o momento. Só que ele ficou num processo de decisão um tempinho, mas pensando, refletindo, foi buscar muita orientação, muito autoconhecimento, estudando, pegando a opinião do Augusto Cury, que é amigão dele. Pô, Augusto, professor, tudo bem? É, deve ser muito forte. Vira e mexe, mandava umas mensagens pra mim, que joga, o que você acha?